Pronto, aí agora começa a fabricação, não precisa nem de drone, né, que dá pra tirar daqui por trás direto, ó, tão pertinho, mas tudo bem, motor, esquema sendo distribuído, menos o básico, né, que as esteiras ainda tão pingoladas ainda, aí agora nós vamos para esse lado, esse jogo é muito, energia, tem que botar mais energia, tem que botar pra rodar a rod lá, Mike, pra queimar a rod, rodar a rod. Esse é o problema, não tem rod. Como não? Não tem motor. Tem motor. Que motor aqui é? Azul. Ah, tá. Tem uma produção pequenininha aqui que fizeram, ia aumentar essa produção. Pra fazer o azul só precisa do verde, né? É, tá na falta do verde. Então vai ser o verde agora já, só preciso liberar espaço aqui, eu vou ter que... Verde, anel e... Vou ter que jogar pra baixo isso aqui, mano. É, eu tenho um buffer grande de tudo, menos do verde. O problema atualmente é o verde. Tentar deixar pelo menos aqueles dois ali de trás extraindo só pra gente saber... Tá, então é o verde. O verde é a junção normal com o estator. E a saída é o verde. Tá, então... Energia! Mike, bota as baterias no chão de volta pra gente poder fabricar a turbina. Então, que bateria? Eu tenho algumas aqui comigo. Eu sou o broco. É, eu lembro. O cara guardou meu carro, agora não vai poder buscar. Começou a fazer. Começou a fazer aqui. Já vai começar a sair energia. Já apareceu os motores. Ó, Brutinho. Apareceu. Tá sumido, Brutinho? Apareceu. É um outro planeta lá, gente. Tem que terminar o coroamento aqui. Ó, o Pilesorter agora já empilha dois, ó. Tô achando que as construções do Lucas ontem eram grandes. Às vezes, do Marcelo e do Lucas é pequenininha. É, boy. Agora tá melhorando. Agora tá virando Dyson. Isso porque a eficiência disso aqui ainda melhora três vezes, né? Porque essa fábrica aqui, ela trabalha a 0,75. A fábrica dos alienígenas, a fábrica dos alienígenas, ela trabalha a 3X, não é? É, 3X, ó. A fábrica dos alienígenas. Por enquanto tá bom. Por enquanto resolve o nosso problema. É, você acha que já vale a pena começar a borrifar os motores, Mike? Cara, eu acho que vale. Os motores já vale a pena? Será, mano? Não, não sei. A gente não tá borrifando o resto, né? Não, não. Porque os motores são básicos, né? Só que aí tem que borrifar a entrada. Porque, assim, o ideal é que você borrife a saída de produção sempre. Porque aí todos vão tá borrifados quando chegar lá. Na onde vai usar. Talvez, acho que talvez vale a pena borrifar a cadeia de produção dos motores. Você acha? Se for borrifar a cadeia de produção dos motores, vai borrifar coisa básica. Placa de ferro? Vai borrifar a placa de ferro, pô? Não, mas tipo, pelo menos do motor verde pra cima. Ou do motor azul. Então, foi o que eu falei. Borrifar motor. Aqui a quantidade de borrifador, dá pra borrifar tudo. É que carvão tá limitado, né? Agora já começou a sair uma quantidade razoável já de motor verde. A produtividade tá boa. Energia vai voltar já. Você colocou mais gerador lá, Mike, no deutério? Não precisou botar, porque o problema... Tem que terminar o coroamento. Se não terminar o coroamento, a gente não vai ter hidrogênio. Se não tiver hidrogênio, não tem deutério. É, o problema é que não tinha... Não tava produzindo o suficiente, porque não tinha motor. Agora que vai começar a sair mais motor, lá já normaliza. Onde que tá? Eu não lembro. Perto de ti. A energia, na verdade, só deu essa... Essa expandida aí no consumo, porque agora voltou a... Os laboratórios, né? Os laboratórios parar, a energia voltou ao normal. Ele tá com uma fileira inteira aí na parada dos geradores. Esperando o motor azul. É, tem tudo agora. Agora é só tá fazendo. Vai agarrar tentar. Um pouco normaliza, certo? A gente tem 10 mil bonificador verde. O que quiser. Tem... Tem alguma torre com míssel já disponível? Era pra ter feito uma produção de míssel. É, cortou o hidrogênio aqui da produção de deutério, hein? Tem cor de deutério aí, mais? Ah, deve tá cheio, porque aqui ainda tem 4K ainda. Tá. A falta do gigante gasoso é... Faz uma diferença, hein, mano? O sistema é ótimo, mas sem gigante gasoso. Dá pra finalizar a altura aqui, não dá não? Ó, vai e sorta já. Tem como usar o gigante gasoso inicial, tá muito longe. É que tem grama, madeira na sua... É pra identificar a saída só. Mas caso copiar a BP, você consegue trocar a receita. Se não tiver nada, você não consegue por receita. Macete, macete. E o macete do inventário infinito ainda tá lá? Inventário infinito. Isso aqui é endgame? Não, isso aqui não é endgame. Isso aqui é lategame. Esse aqui é o Epic Moto. Motoreleira do meio aqui. Espera aí. Aí tá uma fábrica jogando pra outra e a produção tá 100% parada. Eu acho que tu fez muito coladas, Fábio. Aí agora não vai dar pra corrigir isso. Ué, como não, pô? Tá produzindo das outras? Deve ter dado zica na hora de colar a BP. Dá uma olhada aqui. Aonde? Não, não tá chegando ferro aqui. Ferro, Gabriel. A esteira tá certa. Eu acho que tá certo. Tem ferro. Tem que aumentar o... O rate da esteira pra poder tirar. Tem que fazer e aumentar a esteira, né? Tem que melhorar a esteira do ferro. É, eu tô upando as esteiras aqui. Tá, cadê? Vamos colocar dois itens iguais numa torre só. É mod, mano. É o mod, Mauro, que eu vou mostrar pra você como é que faz. Eita, não tá pingando aqui não, mano. Precisa de aumentar as esteiras pra aumentar essa produção de ferro. Se não der upgrade nas esteiras aqui do ferro, não tem... Não vai dar o retorno. Eu vou upar as esteiras aqui. Eu tô com bastante. A upa do ferro. Da chapa de ferro. Não tá chegando lá no final. Aqui, Mauro, vou mostrar pra você. Quando você usa a BP, você copia, por exemplo, uma BP que tem a torre. Aí você copia essa aqui. Usar agora. Aí aqui, você consegue colocar o ferro de novo. Tá vendo? Ferro de novo. Aí ferro de novo. Aí ferro de novo. E só o mod que dá pra fazer isso. Aí você coloca ele pra ser construído. Coloca ele pra ser construído. Aí ele vai ficar trocando de um inventário pro outro. E vai armazenar infinitamente o mesmo recurso. É um bugzinho que só o mod permite. Mas eu não gosto muito de usar, não. Ó, tá começando a sair ferro empilhado já. Ó lá, ó. É o que, Gabriel? É questão do empilhamento doido. Não entendeu? É, como que o Sorter empilha? É, o Sorter é o que empilha agora. O Sorter empilha. Ele tenta tirar o item. Se ele não conseguir tirar o item, ele vai empilhando nele. Até quatro, até três itens atualmente. Assim que tiver um lugar na esteira, ele solta. Os três de uma vez. Tem mais um nível de pesquisa pra ficar em quatro. E vamos aumentar a coroa? Tem que aumentar pra ter mais hidrogênio. Porque se não tiver hidrogênio, a gente não tem deutério. E sem deutério, a gente não tem energia. Eu tô com 45. Ó, já tá chegando ferro até o final aqui já, Gabriel. É, eu tô upando as esteiras. Já deu bom já. O que a verde é o suficiente. Já deu bom. Parece que é o suficiente mesmo. Essa BP de ferro ficou boa, hein? Nossa. O macete é esse Sorter novo, né? Se não fosse esse Sorter novo, ia ter que fazer gambiarra. É, ia ter que botar o empilhador no meio. Cara, dá tantas fábricas que tu bota o empilhador. Eu fazia assim. Ou então subir outra esteira, né? Uma em cima da outra, igual eu mostrei. Não sei se você viu. Não, não vi. Vai subindo as esteiras, escadinha, uma em cima da outra. Na produção. E aqui no final tem entrada ainda pra vários itens. Parece que agora a produção de ferro ficou boa. Porque tá aumentando aqui, ó. É, a energia já peidou, já. Faz tempo. E aí, Mike? Aumentando a produção de energia. Não, mas... Como é que tá o deutério? O motor deu bom, o motor? Por enquanto tem tudo. O quanto é só esperar ao normalizar. Ó, não tá chegando o motor, porque não tá chegando o ferro, tá? Claro, o ferro... O bruto daqui a pouco não tá dando conta aqui nessa... Até aumentei o buffer de motor daqui pra 1k. A gente já gastou quase meio milhão de ferro já nessa live. E a gente nem consegue fazer a pesquisa pra diminuir o consumo, tá? É roxa a próxima. Aqui, ó. É roxa a próxima. A gente nem tá produzindo processador aí. Aí a outra é roxa de novo, e depois já é verde, e aí depois é só branca. Gabriel, vê se você consegue dar upgrade na esteira do ferro. Do motor... Do motor 1. Deixa eu ver. Lucas chegando. É, daqui... Lucas chegou? Lucas, fake. Ah, tá. O Lucas e Taubaté? É, porque eu já vou finalizar a live já, mano. É, então eu não vou nem entrar, só vou acompanhar por aqui, então. Porque amanhã a gente vai até um pouquinho mais tarde, amanhã dá pra ir até umas 9. É, amanhã eu trambando. Eu tava lavando o quintal até agora. Calma aí, calma aí, deixa eu ver aqui se a gente vai até as 8. Deixa eu ver aqui se eu... Eu dobrei a produção deles. O que? Você nasceu lá no outro planeta, né? Exato. Boa noite. Lucas, de verdade? Não. Juan. Juan, tampador de buracos. Profissional. Nossa senhora, eu tô ferrado. Tem 5 raids aqui. Vem com base planetária. Tem... É, é, é Diogo, né? É Diogo, hein? É Lucas. É Lucas. É, cara, só espera carregar a tua bateria e vem embora, mano. Nem fica aí que não tem mais nada. Você tem, você tem, você tem o Warp? Não. Se você não tem o Warp, você não consegue vir, pô. Eita, não tem o Warp, mano. Não, eu não participei do level de Warp. Eu vou aí te buscar, então, enquanto as produtos, enquanto o Mike vai regulando a energia aqui, que eu não consigo expandir mais. O Brutinho tá mexendo com o coroamento aí, né, Brutinho? Vou começar a expandir lá. Vou ver se eu consigo entender o que você fez lá. Eu vou entrar aí, eu tenho um Warp, viu? Eu posso passar pra ele, eu tô no planeta inicial, hein? Ah, então fechou. Então, não... Dá uma segurada aí. Se quiser colar, eu construo. Dá pra gente melhorar os drones, vai ajudar bastante. Cara, acho que pra essa tua BP fica mais foda ainda, Marcelo. A esteira do meio, eu acho que tinha que ser dupla. Mano, pior que ela vai aguentar, Gabriel. Ela aguenta 7.200, mano. Será, mano? Ela estaca quatro vezes. Ela aguenta 7.200. É porque daí daria pra usar pra... Não, né? Vamos até as oito aí, na lá. Tá peidando aqui. É o ferro bruto, por incrível que pareça. Bruto? Bruto tá peidando. Tá não, pô. Agora que eu aumentei a velocidade dos drones, vai... É, se conseguir aumentar mais ainda a velocidade do drone... Não, agora chegou no limite, por enquanto, da nossa pesquisa. Ah, então tá bom. Peraí que o Juan tá colocando carval no modem dele. Bom, vamos iniciar aqui a construção da Dyson lá pra ele. Não tem problema de energia. Então, pega a energia do sol. Mike, pior que não é uma má ideia. Só que o problema é atirar as velas agora. O terceiro planeta. Deixar o terceiro planeta só pra isso. Pra isso, pro farm. E ir pra fazer os materiais especiais lá, trazer pra cá. É que a esfera de Dyson não dá pra tirar muita energia dela no início. Mano, tem que fazer várias pesquisas. No momento, a gente tem que se contentar com o... A gente não tem nem pesquisa de... Da duração, da durabilidade das velas. Tá em qual planeta? Não, Vila Velha 3. Temos de energia. Deixa eu ver se o Mike tem um ponto. Vamos ver. O Ray Receiver, a gente já pode fazer. As velas. Aqui, nesse sistema, a gente tem... Se a gente tivesse o cristal, né, mano? Pra fazer o... Pra fazer as velas. Tem bastante pedra, né? A gente não tem o cristal. Acho que a gente tem. Não tem no terceiro planeta. É que vai placa de circuito no Photon Combiner. E lançar a vela pra vela desaparecer depois, na nossa situação, não é um bom negócio, Mike. Não é um bom negócio. E pra montar a esfera, a gente precisa do frame material. Putz, mano. Aí não dá pra gente tirar a energia... Boa agora. Eu vi que bastante dos itens... A gente consegue fazer bastante das pesquisas secundárias, né? Pode meter um grafeno com... E gerando choca ou hidrogênio junto. Eu acho que não tem planeta de lava nesse sistema. Não tem, né, Mike? Você sabe usar, né? O A? Não sei. Tô só marcando o planeta certo. Não, são todos gelados. Todos são gelados. E um deles é de lava. De lava era só alegria, pô. Se fosse de lava, a gente já tava chupinhando o planeta faz tempo. Próximo planeta que a gente tem... Cara, o Estratégico 4 seria uma boa. Que é o Fire Ice lá pra usar. É, ele tem o Fire Ice, ele tem... Não, não é ele, não. É o... É o 3, não é o 4. É o 3, é o 3. Se tem o... Se tem o Kimber... Se tem o Kimber, eu não conhecia. O Kimber Light tinha que fazer... De amor, é bom também. O Fire Ice bom mesmo, é no 4. Sim. 2 milhões. Nesse dia só deu pra chegar até a metade. Eles tem combustível, né? Tem. Ah, tá. 19 rods. Se tivesse falado, eu tenho... Tá melhor que aqui. Que rod? Rod de deutério ou rod... Hidrogênio. Ah, coitado. Tá na merda. Falando nisso, todas as turbinas acenderam. Se desaumentar ou... Acho que tem que aumentar mais aqui. Turbina. A... A defusão? Rapaz, olha aí. A Raive tá do nosso lado aqui, ó. Tá só esperando a maldade, a Raive. Só esperando um trouxa passar do lado. Ou, fala nisso, cuidado quando vocês chegarem aqui. Pra não atiçar a Raive pro lado do planeta, viu? Sim, senhor. Já fez muitos dias a última vez. Não foi legal. Não dá pra ver aqui onde a gente tá, não. É, hidrogênio tava enganando, deixa eu ajudar o Bruno. O Doutério ainda tem bastante. Normalmente, o que eu preciso fazer é o... Vai, Brutinho. Tentando entender aqui, rapaz. Joga um pouquinho de... De... Refinaria aí pra mim. Vou lá... Fazer a moeda. Você vai pegar em cima de uma reserva de cobre aqui, mano. O cara na bateria enchei de novo. Yes, senhor. A gente já tá positivo de novo na energia. É, eu vi aqui, voltou. Agora eu posso voltar aqui, pô. Ainda tem quatro gerador que tá... Três gerador que tá na espera, esperando o Deutério. Clicado por que o carvão tá chegando a conta-gotas. Do carvão? Sem nave? Ah, esteira laranja aqui na mineradora. Eu estava sem recurso, eu te falei que estava complicado aqui. Não tinha nada. Ah, eu acredito em você. Agora é a hora de fazer os upgrades, né? Numa batida aí. Ontem eu tava... Ontem eu ficava xingando o... O Lucas aqui. Tipo, a gente focar no mercado em vez da produção. Ah, cara, mas eu acho assim que jogar sem o mercado, mano, é... Ia dar murro em ponta de faca, entendeu? Porque o mercadinho, mesmo com a produçãozinha básica, tu consegue ter alguma coisa, né? Tu não tem o básico sem encher. Caramba, não copiou nenhum sorter. Ah, eu vi que algumas estavam sem sorter no... Pra pegar o petróleo na mão. A esteira do... Entendido. Do giro do petróleo aqui tem que ser MK3. Então aqui já começou a bombar. Aí é tudo que tem de... Marcelo, tem muitas esteiras hoje. Vou começar a fazer o frigorífico, então. Pra um pouco de vez da amarela fora e pegar um pouco da... Pra fora não, reciclar, né? Ah, de acho. Entrou o petróleo na esteira. Tá no bauzinho da estrela amarela. Quando precisar de novo, quando a gente estiver com falta de... Pode ir pro estratégico 3? Não, a gente não dominou lá ainda. Cara, eu tá precisando ir pra lá dominar. É como pegar o recurso do diamante e o outro lá. A gente parece que gastar carvão fazendo diamante. Graça, entrou o petróleo também aqui. Pra entupir lá na frente. Eu acho que agora com as BP do Marcelo dá pra tirar as BP do... Pra usar pra outra coisa nesses espaços. Aquelas BP feiou na linha do Lucas? Essas que eu tô aqui? Meu Deus, cara. Essas que ocupa metade do mapa? Com esteira. Com esteira, é, é. Mas dá um desconto. Dá um desconto pra ele que ele fez na correria. Não, tranquilo. Acho que tá como se tá parado e usar ela, tipo... Ele fez na correria, ele fez na correria. Quando ele fez na mão, era as BP dele lá, velho. Ah, eu não sei. Acho que ele pegou, acho. Estranho, cara. Acho que ele pegou. Ele sempre teve umas BP legais. Acho que é quentinha por um momento. Eu tô pausando todas essas BP dele. Acho que era legal retirar a entrada, sabe, mais? Sim, eu tô deixando zero a entrada. Isso, deixar zero a entrada. Deixa o BP do Marcelo ali é muito mais eficiente. Tenho dúvida se o Marcelo já tá fazendo. Eu não tô mexendo. Tu já fez de... Não, lá, o Thiago. Tá falando lá. Realmente não tinha nada sendo produzido quando colocou essas daí. Não tinha nada. Ó, travou aqui o hidrogênio? Provavelmente porque tem um petróleo bem na... Na pingolinha aqui, ó. Quer ver que tem um petróleo bem aqui, ó. Na borqueta aqui, ó. Ô, Marcelo, a tua Zocona lá tu já fez de processador ou processador ainda não tem? Não, não tem ainda. Tá, eu vou aumentar sem processador. Tá bem aqui na beirolinha que eu vou ter que arrancar. Joguinha é foda, né? Mas só porque não tinha recurso que tinha que fazer um troço meio... Meio mé também. Ó, entrou hidrogênio aqui também, troca. É, na hora que eu vi que esse sorter novo empilhava, eu vi a oportunidade de ouro. Eu falei, opa, é. Fazer arte. Eu não tô conseguindo puxar a porcaria do petróleo. Cheguei. Percebemos. Percebemos. E eu não tô nem... Não tô nem na metade do caminho ainda. Mano, você não vai me agrar o... Se você agrar... Mano, se agrar o... A gente morre. GG. A raiva... Se agrar a raiva ali já era, mano. Mano, vai limpar o planeta, se agrar. Eu tô há 6 mil anos hoje ainda, esperando que a bateria enchei pela segunda vez, cara. Eu acho que eu não chego até o final da live. Ah, mas o Rua caiu de novo. Não, não caiu. Ele tá... Tô baixando o planeta aqui. Ele tá botando carvão no roteador. Ele já tinha logado. Nesse planeta, a primeira vez. É quando entra no sistema novo, carrega. Aí tem que parar tudo pra ele sincronizar com a gente. É, 60% já. Caralho. Já? Caramba, cara. Já? Pô, já. Foi rápido, hein? Rodou a manivela aí, hein? 60% já. Ó, o Thiago tá se... Tá tentando se justificar ali. Falou que foi tudo feito na mão. Como se eu não tivesse feito na mão agora, essas daí. É, é. Essas BP que eu fiz... Tem que ter feito na mão, não tinha recurso e tal, mas pô, aquela BP ali tá muito mal colocada. Essa que tá aí agora, ô Thiago, acabei de fazer, mano. Não tenho ela salva. Acabei de criar pra cá. Porque como a gente não vai trabalhar com muito buffer, porque a gente não tem muito recurso, então eu resolvi fazer outras que é chão de fábrica. Travou aqui de novo, mano. Eu devia estar cansado. Exige demais do menino. Ele já carregou tudo, já. Não, já voltou aqui. Só tô limpando a esteira aqui. Entrou petróleo de novo. Caramba, entrou muito petróleo. Tem que colocar um sorter aqui. Gente, não cabe em lugar nenhum essa porcaria. Animais! Ah, aqui tem outro petróleo. Não deu tempo. Aí eu fico tentando pegar o petróleo, ele não pega. Ele vai puxando os outros. Tudo isso porque eu colei errado. Acho que acabou agora, né? Agora foi. Tenho mais aqui, refinaria. Gente, agora foi. Mas por que não tá entrando o hidrogênio, não? Alguma coisa errada. Ah, não tava entrando o hidrogênio porque tava zoado a esteira aqui, pô, na entrada da tua. Agora foi, né? Agora foi. Agora deixa eu ajustar lá atrás. Fala, Alucinaldo. Beleza, mano? Boa noite. Tem que começar a dar upgrade nesses sorters aqui do hidrogênio. Vou aproveitar que eu tenho. Cara, a raiva tá em cima do planeta. Será que não tem upgrade desse sorter pro pró? Ah, eu não tenho. Você diz do azul pro branquinho? É. Eu não tenho. Deixa eu ir lá pegar. O Mike falou que tá lotado agora. Eu acreditei no Mike. Esse é o erro, né? É que tem umas produções muito bagunçadas ainda no planeta. Aí atrapalha. É, eu tô pensando se eu duplico essas suas produções grandonas aqui com os recursos que faltam. Eu vou pro próximo planeta lá pra dominar o planeta... 4. Bom, ainda tem meio milhão de ferro. A gente pode dominar quando tiver com uns 200 mil. É que eu peço por causa do diamante, pra gente economizar o... Carvão. Carvão. Mas também não tem tanto assim, né? Tá uma boa economizada. A gente tá fazendo muito diamante. Nossa senhora, que bug. O brutinho tá parecendo o meu... Eu quero paradinho. Caiu todo mundo. Cadê o D5 em geral, hein? Eu tomei um D5 e tô relogando. Isso é coisa do Juan. Eu peguei alguém fazendo cacaca aqui no... Coisa do Baladinho. O que tá fazendo aqui? O quê? O que tá fazendo aqui com a minha BPzinha? Ah, eu tô... Eu quero borrifar, velho. A produção aqui. Aí eu vou fazer ela entrar pelo outro lado. Oi? Você viu que eu deixei no esquema a BPzinha pra fazer borrifar, né? Você viu? Cara, eu não quero então passar isso pra um lugar mais espaçoso e aumentar. Cara, isso aqui tá uma bosta, mas é o que tem, né? Vamos fazer um separado mais bonitinho. Eu tenho uma BPzinha de Deutérico. É, só põe aí. Daí já para, para, acaba isso. E aqui também a grid não tá ajudando, né? Sim. É, eu botei isso aqui porque... Não, eu tô ligado. É, era o Gentino. O que é isso? A grid central do planeta é chão de fábrica, hein? Esse cantinho meu aqui é o cantinho da bagunça. Só põe aqui o que tava precisando no momento. A grid é catorial do planeta, é chão de fábrica. Então, já que a gente vai mexer, já mexe tua BPzinha e deixa já o final bonitão lá. É, o que eu só não entendi, cara. Por que que aqui era pra tá chegando o carbono? Ah, e sinto os informais, acho que eles vão ter um membro perdido no espaço. Só deixar carregando. Mas tá acabando todos os que eu tenho de energia. Ah, uma hora você chega, depois de mais dez lives, você também chega aí. Ah, então, se for assim, 42 horas. Você tá aqui, velocidade? Eu acabei de usar o warp e tô a 123. Vai, que aí não dá mesmo 123, porra. Ah, mas tu não veio com o camarada junto ali? Ele não te deu energia? Não, ele me deu os warp. Ele cometeu o erro mais básico do Dyson, mano. Ele saiu sem combustível. Ele deu a maior nubada que você pode dar no Dyson. Sim. Se eu tivesse avisado que tinha pouco, que eu tinha passado alguma. Qual que era a dúvida aqui, Balagim? Ah, a raiva atacou. A raiva atacou. A raiva atacou? Os caras agrou? Agrou. Ah, pudeu. Tem que desligar ela, tem que desligar, tem que desligar. Não pode deixar ela soltar. Ah, tá pra atacar espacial? Cara, agora nós vamos logo. Você salvou, Marcelo? Dá pra dar load, né? Não, aqui é... Mas é bonitão o ataque. Aqui não tem seis. Da mágica não, aqui é na raça. Parece que a gente tá dentro do bagulho deles. Cara, tá dentro da esfera de influência. Eu consigo mirar daqui. Eu tô vendo os caras vindo com a deus. Acho que eles só tão muito perto. Meu Deus do céu, mas tá colado, mano. Olha isso. Essas grandes aqui do lado aqui, que são as perigosas. A gente não pode deixar os mísseis atacar, porque aumenta a porcentagem dela. E aí ela vai vir atacar a gente. Dá pra destruir a raiva. Quando ela começar a atacar, ela não sai mais daqui, né? Ou a gente destrói ela, a gente morre. Não, não. Se agrar ela pra ela vir pra cá atacar a gente com os lasers, é GG. Não, mas se ela fica em 100% numa distância dessa, ela não pode atacar também. Vamos meter a tua BP, Baladinho. Não vai ter mexer nessa. Só pra não parar a proteção, né? Só pra deixar ela ligada. Mas eu não entendi, cara. Essa aqui, de onde é que tá vindo o carbono dessa... Sim, dá pra destruir a raiva, Danilo. Eu tô maluco, cara. Só que não é fácil, não. É difícil destruir ela. O carbono aqui, dessa estrutura aqui do lado, tem até sem esteira aqui. Ah, vem aqui de trás. Ela pega daqui. Ah, tá. Vem lá de trás. Esse daqui tá um falho. É daqui eu fiz um gato pra cá e um gato pra lá, pra dividir. Ah, eu tô sem borrifador. Eu queria botar aqui, sabe? Tem borrifador, hein? Tem produção de borrifador em algum lugar por aí. Eu acho que eu fiquei... Cara, já dava pra começar a fazer um marcadinho só com torre. Sim. Já tem a maioria dos recursos básicos... O que? Tá faltando esteira. Mega azul. Tem azul já? Sim. Azul a gente tá fazendo. Deve estar com bastante no bal. Tem 1400. E eu... Tava trocando muita coisa pela verde, que já tava dando com dor. Voltar lá pro petróleo. Pra ajustar esse hidrogênio. Ô, brutinho, você conseguiu extrair todos os petróleos lá? Não, ainda falta ainda. Cara, tem muito borrifador. Tem muito, velho. Tem, Alisson. Deixa eu pegar um peckzinho. Nossa, velho. Aqui tava do lado. Pra gente ter uma ideia, tava realmente do lado. Mais quatro pra extrair lá. E aí, como é que faz agora? Tem que pegar um baú pra pegar a esteira ali. Era pra ter extraído todo esse material aqui, mano. Tem que pular isso aqui agora e deixar extraindo. Tiraram as esteiras daqui da extração do cobre. Foda-se, né? Só tiraram pra algum lugar. O gênio que tirou as esteiras daqui. Eu não tirei esteira nenhuma aí. Tiraram? Mas aí não é o caminho da coroa, Marcelo? É, então... Você mesmo que tirou no cobre? Não, não, não. O pobre aqui, ó. Tem que extrair o pobre inteiro pra depois... Inclusive, deixa eu finalizar aqui esse... Pô, pô, já borrifei tudo os negócios aqui. Hidrogênio, petróleo. Como tu vai fazer o negócio? Eu tirei o baú daqui. Ah, calma aí, mano. Tira um desmonto que tá pronto. Hidrogênio, né? Não, 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 não. Pegou o borrifador? Não sei onde que tava. Aqui é onde eu tô. Tá junto com o deltério. Do lado do deltério. Aqui tem os giradores. Hidrogênio, petróleo. Hidrogênio, petróleo. Hidrogênio, petróleo. Aqui tem as torres, as naves. Deixa eu pegar um packzinho de nave aqui. Que precisa. Hidrogênio, hidrogênio. Algumas que estão travadas aqui. Tá faltando óleo. Muitas faltando. Nossa, mano. Por isso que tava devagar a produção. Hidrogênio, petróleo. O deltério já chega no esquema. Tá certo, tá certo. E era, e era, ah, tá borrifando o deltério também. Tá certo, tá certo. Se não for assim, senão vai dar ruim. Deixa eu ver. Eu já tenho o... Petróleo. Eu tenho uns dois lugares que tá... Hidrogênio. Tinha muita refinaria parada. Ah, eu fui pro lugar errado. É hidrogênio aqui. Deu ruim. Hidrogênio, hidrogênio, petróleo, petróleo. Na verdade, eu vou aproveitar e vou duplicar essa produção de aço de titânio. Aqui tá certo, aqui tá certo. É, aquela ali tá bem pequenininha, né? Acho que é uma boa deixar uma pronta. Eu não sei o que aconteceu quando copiou e colou essa desgraça aqui que deu tudo errado. O CP do Marcelo e começar a partir de lá. Aí, agora acho que foi. Só ajustar aqui agora, tirar daqui, que aí depois fica mais fácil. Ajustar lá. Agora sim, tá todo desligado, ó. Agora vamos. Vamos ver o que aconteceu aqui. Esse aqui tá desligado. Aqui também. Pera aí, deixa eu ver. Lá pra trás estão todos ligados. Esse aqui desligou porque ele está com falta de hidrogênio e petróleo. Ah, inverteu aqui. Pô, tá conferindo. Na verdade, bugou o sorter dele, ó. Aqui o sorter dele, onde ficou. Ele tá dizendo que já tá usando a porta. Nossa senhora, onde foi parar o... Olha isso. Aqui, esse sorter aqui, ó. Ele tá grudado. Aqui, ó. Que isso? Nossa, ele tá funcionando, mano? Pior que não, não. Tá, não. Que loucura, velho. Isso aqui eu nunca vi. E eu não consigo deletar só o sorter, ó. Ele tá tão bugado. Ah, consigo. Vamos ajustar isso aqui. Que loucura. Isso eu nunca vi. Essa é a primeira vez. Tem que dar um print e mandar pros caras. Tá, ligou, né? Ô, Danilo, sempre o que causa esse tipo de bug no jogo sempre é o mod. E agora aqui tem que... Eita. Ao contrário. Hidrogênio pra dentro e hidrogênio pra fora. É assim que funciona. Melhor ao contrário, né? Tem drone aí, mãe? O quê? Drone e logístico. Hidrogênio pra fora e hidrogênio pra dentro. Tem aí no mercadinho. Tem no mercadinho? Certo, tá certo. É isso aqui. Mano, olha a receita que tá nesse... Eu tô conectando o restante aqui do... Será que tá bugado? Do posto de petróleo pra levar pra... Olha a receita que tá na refinaria, Gabriel. A receita é da refinaria, mano. Meu Deus. Olha isso. Como? Como? Explica isso. Ela tá parada porque tava com receita errada. Aqui tá funcionando, 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 funcionando... Todas funcionando. Esse coroamento aqui deu trabalho. Agora vamos ver se tá chegando petróleo até lá no final, né? Foi blueprint. Foi blueprint colado. Ele pegou uma receita que nem é da Revitaria Eu colei uma BP de Deutério aqui E já está borrifando Brutinho, você que deu o upgrade na esteira Que dá o círculo do petróleo inteiro Petróleo do hidrogênio O hidrogênio travou a entrada de novo Não está entrando hidrogênio Mesma coisa, outra vez E não tem como ter petróleo Ele não passaria no primeiro tanque Tem um tanque cheio de hidrogênio Não, não está cheio não O segundo eu acho que está travado Aqui Não tem como travar Não passaria o petróleo, entendeu? Não tem como chegar lá Tem um petróleo lá dentro Deixa eu ver Aqui acabou Quer que volta para produzir? É, acho que dá para voltar para produzir agora O hidrogênio estabilizou Tem que dar upgrade nela Aqui Tava faltando um upgrade aqui, Brutinho Eu tirei o petróleo que estava na segunda esteira Tinha bastante hidrogênio estocado, Gabriel Tinha dois tanques quase Ah, show de bola Só não estava entrando aqui É que volta a produzir Deutério? Deutério, por favor Seria legal se a gente usasse o fracionador O colisor desperdiça muito o hidrogênio Eu me lembro que vocês retiraram os fracionadores lá Eu tirei, tá? Mas ele faz a mesma receita, não faz? Não, ele faz, mas ele perde Ele perde metade É, ele perde metade Ele perde metade Mas a gente tem o empilhador, né? A gente podia fazer a receita do empilhador É, com o fracionador empilhado Cara, é muito massa, velho O outro planeta aqui Tá atacando a raiva, viu? Do espaço Guys Pouso aonde? Tem que desabilitar, então O ataque no espaço Tem que ver aonde nós estamos Eu estou em estratégico 1 O estratégico 2 está Deve estar explorando um míssil lá Qual que é o mais seguro pra não dar merda? É, agora nenhum Porque elas estão entre os dois planetas Ah, você está falando por causa da raiva? Exato Olha, aqui em estratégico 1 Ela está se distanciando da base Onde que você está? Eu não estou te vendo Você está fora do sistema ainda Faltar 5 minutos pra me chegar Ah, você consegue chegar no 2 É, pode ir pro estratégico 2 Que você não vai bater nela De onde você está Entendeu? Ela vai pro 2, que é melhor 4 minutos pra chegar Salvo! Depois da nobada, eu estou salvo Tem empilhador feito? Não sei Tem que fazer aquele esqueminha lá Do empilhador Pra empilhar sempre 4 Pra empilhar sempre 4 Precisa de uma esteira cheia, né? As esteiras não estão servindo mais preço? As esteiras não Só resorte Nesse O nosso sorter só está empilhando 3 No momento Eu consigo fazer aqui É muito cara Pra pesquisa Pra 4? É cara É roxa Ei, Marcelo Tem as 10 do ano? Falando isso aqui Botei uma pesquisa Não, não Eu vou finalizar já Só vou ver aqui Ah, dá pra fazer mais uma Aí vai 4 cargas Aí já estava impulsionando pelo cabelo Não, já vou finalizar Tá boa O resto de pesquisa, hein? Olha aí A gente já pode ir pra pesquisa azul Na verdade A pesquisa não O proliferador O azul usa nonotubo, né? Aham É, então a gente vai fracionar mesmo, Gabriel Pra fazer deutérico Se a gente não fizer isso rápido Vai dar ruim Sim, ele Além de gastar muita energia também, né? Ele perde o hidro É, gente Se a gente não fizer rápido Esse fracionamento pro deutérico Vai dar ruim Porque a gente vai ficar sem energia Porque a nossa energia do planeta aqui Tá na base do deutérico Tem quanto de deutérico na torre lá, Mike? Ah, o último vez que eu vi Tava cheio É, mas vai acabar Tem que torre Que você viu, mas Não tá mais cheia lá Eu não tenho nenhuma torre com deutérico Só tô atacando, ó Ah Vou lá tampar o buraco Tampa lá, tampa lá Que é mais energia Carvão travou, hein? Ó, o grafite da produção do Pode botar pra atorar a produção de 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 diamante, Mike O carvão travou aqui Da Do X-Ray O próximo que eu vou aumentar vai ser ele Tem que botar diamante pra fazer Mano, a gente precisa gastar esse petróleo Tá com muito petróleo Pegando mais seis postos de petróleo aqui A gente tá com muito petróleo Tem que fazer plástico Se eu não me engano A receita do petróleo É só plástico mesmo, né? Mas nada usa pra fazer Ou é que o plástico usa em muita coisa É plástico e o... Não, não O petróleo só usa pra fazer o... O plástico Ou então pra fazer a própria... O próprio X-Ray, né? O cracking Só que vai hidrogênio também na receita Aí a gente ganha um hidrogênio pra cada produção E sai um carvão Ele sobra mesmo se não gastar na produção de plástico Fazer uma BPzinha pra fazer plástico Já que vai carvão Mas vai ficar pra amanhã Beleza? Amanhã a live até um pouquinho mais tarde Agradecer aí todo mundo Valeu Mike, valeu Brutinho, valeu Diogo, valeu Gabriel Tamo junto Amanhã tem mais, galera E aqui parou Não, não parou Tá funcionando Tá tudo funcionando É isso aí Tá tudo funcionando Tudo certinho Ninguém morreu Já tá fazendo uma pesquisa inútil ali Né, Mike? Gastando 2k de pesquisa amarela Obrigado É energia É Energia importante É energia pro Mecha De 200 Mike, você vai gastar 200 2 mil Mano Valeu, galera Boa noite É melhor gastar na pesquisa do sistema Mano, mais 200 de carga do Mecha Como se a gente estivesse precisando de carga no Mecha Ah, é bom pra viajar, né? Não, pô, não é É mais 200 megawatts só de Quilowatts De queima no Mecha Não é nada isso aí Nada Nada, nada Mas beleza Amanhã Eu não te liguei não Amanhã tem mais Valeu, galera Boa noite Beleza